Bom dia rapaziada, feliz ano novo pra vocês aí também, tá faltando fruta aí ou o que tem aí dá pra comer? Deixa eu dar um zoom em você aqui pra não se enxergar melhor, é isso aí seu coleguinha Galera, bom ano novo pra nós, se inscreva no canal, eu tô aqui na roça que vem lá, os meus amigos saguiz A gente não vai comer não? Pode comer, acho que tem pouca coisa, o Bente Vida toda hora, acho que o Bente Vida é peninho aqui aí ele tá atrapalhando os nossos amigos aqui, pode comer, né? Vou aqui fazer a segurança pra vocês, pô, o Bente Vida não vem? Gente, aqui nesse canal a gente tem vídeo de plantas, né? De adubos, tem a quinta-feira das plantas e tem vídeo na roça Então, eu tô aqui escutando o som da roça, vendo os saguiz, ele tá escondido lá atrás que o Bente Vida não tá agradando muito a presença disso aqui não Pode vir Vem, vem Tá coçando Olha que tem uma ali abraçadinha na árvore Aproveita que o Bente Vida não tá aí, pra vocês comerem seus gulosinhos É isso Pode ir lá Acho que ele tá assustado com tanta coisa aqui Eu vou tirar um pouco, vou tirar essa lona Pode vir, rapaz, ó Comidinha Vem Ai, isso, tem Deixa eu te assustar demais Não ia te fazer nada, cara Gente, isso saiu já Espero que eu vou ajeitar aqui pra vocês daqui Que negócio Só vou puxar aqui o negócio aqui Deixa eu pôr um pouco aqui, ó E o outro ali A fruta tá perdendo O Bente Vida não tá deixando vocês comer Pode vir Vem Vai, rapaziada Fome aí Eita Os galos tá fazendo a festa lá Vem, rapaz A hora que a mão de ser besta Aqui, ó Acho que eu tô com a roupa branca Os acostumados, eu com as roupas mais escuras Estão assustados Deixa eu ir lá nas galinhas E aí Já vou vir pra ver Vem pra vocês já, tá Cadê o C2? Ah, voltou o Cypher Vamos lá ver eles Vocês devem ter preconceito de minha camiseta branca Sou eu mesmo que trato de vocês aqui todo dia, ué Oi Vem Vem Vai ficar com fome aí, besta Tô esperando o que aí Pra vocês virem comer suas Alfa Que galinha tá invocando com esses bichos Vem 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 Gente, se inscreva no canal aí Deixa o like Hoje eu não tô falando muito Porque eles estão assustados Acho que eles Eles estão achando estranho Quando vem pra cá Vem com a roupa mais escura Camiseta preta e tal Hoje eu tô de roupa branca Acho que eles estão achando estranho Normalmente eles como até na minha mão Chegou lá Meio tímido Mas chegou Vem Olha Que pertinho Oi Pode ir lá Vamos Vamos Olha o casalzinho lá Vou pôr em cima da caixa aqui De repente eles até vêm Oi Vira pra cá Tô falando com você Tô falando com você Aí embaixo Boa maranha Escalando Meio dos cachorro Que barulho Galera se inscreva no canal Até de repente Hoje não tá dando muito pra chegar perto deles não Quando ele desceu Quando ele desceu Acachou o barulho Ele ia sem medo de caixa Já tá avisando pra turma Pra não ver O Ben te vi também Não tá gostando da presença deles Opa Desceu de novo Vem Pode vir Nossa O Ben te vi não deixa os bichos quietos Vocês Vocês Quase igual uma pessoa Com medo do Ben te vi Rapaz Olha A da razão Que ia dar Deve estar com linha Ali né Se não é possível Fica aqui só esperando Pra ver O Ben te vi O que que faz Vamos rapaziada Ó O Galo Tá de mal querença Lá Desse O Galo